Música Diz o Miller Bola chega aqui no Adilson, acabou de entrar Tá aí o Adilson, limpou o primeiro, tocou Arrumou o Giovani GOOOOOOOL Golaço do garoto Giovani O Corinthians tenta com o Zizal, bota a bola na frente E encara a marcação do Tales, Gingor bem, foi pro fundo Olha a chance do gol GOOOOOOOL GOOOOOOOL Giovani do Corinthians Com uma co-assinatura de Zizal GOOOOOOOL Yeah 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri